As Forças Armadas iniciaram hoje apoio na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Os militares atuam em cinco pontos considerados de maior risco para a entrada do vírus da febre aftosa no país. As atividades de inspeção também estão sendo realizadas em 14 postos fixos e em 10 barreiras volantes em toda a fronteira do Estado. Para proteger a fronteira do Brasil de uma possível entrada do vírus da doença, o governo brasileiro vai ter apoio do Exército nas fronteiras, vai retomar a desinfecção dos veículos procedentes do Paraguai e reforçar as ações de vigilância e de educação sanitária na região. O novo foco da aftosa no Paraguai foi identificado no mesmo local do último caso registrado há três meses. Nos estados que fazem fronteira com o Paraguai, os postos de controle do trânsito de animais serão reforçados. O Mato Grosso do Sul, que tem quase 700 quilômetros de fronteira com o país vizinho, vai contratar mais 35 médicos veterinários e suspender os eventos agropecuários no Estado. No Paraná, as equipes de fiscalização sanitária vão trabalhar 24 horas para evitar a entrada de gado com a aftosa no país. Além disso, o governo do Estado vai montar barreiras nas principais vias entre o Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina. O risco do Brasil é desprezível, nós não importamos animais, nós só importamos do Paraguai carne desossada maturada, em que não tem possibilidade alguma de veicular o vírus. Agora, como nós temos uma fronteira seca muito grande, nós temos que fazer um trabalho de conscientização com os nossos produtores, com os nossos técnicos, com os veterinários dessas regiões, afinal, boa parte dos fazendeiros do Paraguai são brasileiros, para que durante esse período evite ao máximo utilizar os meios não convencionais de movimentação de animais. Há cerca de um mês, o Paraná encerrou uma campanha de vacinação que imunizou aproximadamente 97% do rebanho e trabalha com o propósito de se tornar livre da aftosa sem vacinação até 2013, meta do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. Em dezembro passado, mais 18 municípios de Tocantins, Bahia, Rondônia e Amazonas tiveram áreas reconhecidas como livres da doença com vacinação. No Paraná e em Santa Catarina, a fiscalização será reforçada a partir de amanhã. Na sexta-feira, o ministro da Agricultura viaja para o Mato Grosso do Sul para acompanhar os trabalhos de fiscalização.